Hoje de manhã visitamos o bairro do hospital uma obra de reabilitação feita pelo Governo. A reabilitação urbana no Funchal apenas tem sido feita pelo Governo Regional e pelos particulares. Viemos agora à Rua das Pretas, onde foi anunciado mais uma vez, com pompas e circunstâncias, uma obra feita pela Câmara no Funchal. Não passou do anúncio. Ou seja, com feita a Vila Filosberta, que está a nós atrás, era anunciado, ou foi anunciado, como uma obra de grande reabilitação do Funchal. Mais uma vez, nada foi feito. Apenas foi lançada a primeira perda virtual, foi lançado o cemento virtual e aqui na obra, aqui no edifício, continua tudo, tudo igual. Lamentavelmente, temos tido, nos últimos quatro anos, uma Câmara que só se importa com o marketing, não se importa com mais nada. Chegou a hora dos Funchalentes se decidirem se querem que a Câmara continue apenas só com o marketing, sem objetivos, sem orientações, se querem uma Câmara com trabalho e com obra feita. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL